Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta no Pixelmon Eu coloquei, eu formei aqui uns ferrinhos E coloquei aqui também Peguei bastante carvão, vamos colocar aqui pra encher Esse daqui, acho que não precisa não Vamos encher esse aqui Opa Encher esse daqui também Ahn... não sei Vamos deixar nesse ultimo aqui Vamos dos Aqui Guardar isso daqui Isso daqui, onde será que eu ponho? Onde será que tem algum lugar com isso? Headstone aqui Certo Mais botão, porque é bom Essa pedrinha aqui de fogo Põe ali Certo, eu tô com praticamente todas as pokebolas Que eu fiz aqui É... fiz mais algumas aqui O ferro que vai fundir a gente faz mais base também Pra deixar pra Candy E... ah! Eu tinha falado que eu tinha pegado alguns outros pokémons, né? Pera aí, deixa eu só tirar isso aqui Ahn... acho que só Eu não sei se... Deixa eu ver aqui Pode ser Agora Eu não queria tirar o Starraptor Mas eu vou colocar os dois aqui Vamos colocar... não Iron Porque é o que... Tá mais fraquinho Tadinho, tadinho Tadinho E a gente precisa batalhar com o... O Hipopotás A gente precisa evoluir eles Mas o problema é Achar um pokémon Pra ele Eu vou também ligar O... Esse daí Esse aqui Pronto Assim... Vamos colocar... Cadê? Deixa esse aqui Nessa mão Eu não sei como que usa Ah, tá Ctrl e direito Vamos ver Nível 10 Jesus Não, não é Starraptor Vamos colocar o... Hipopotás Vamos ver os ataques dele Aí, é bom que toda vez que ele sai Quando eu coloco ele numa batalha Ele cria a... Tempestade de areia Emolga Mas não fez nada Tá ok Vamos ver se funciona Aí, ó Tá dormindo Isso é bom Só não morre, hein Como é isso? Aí Ah não Ironhead Metaclaw Não Vamos tirar esse Madslep Aqui Ai Ai E não me mata Ai Eu também tava atrás de um... Gasly Mas eu não... É impossível achar um Gasly Não sei porquê Aí Vamos lá Hipopotás Vamos Bora, bora, bora Ó O cara ali também queria participar da evolução Acho que vocês É Ficou grandão Eu sei Muito bom Muito bom, senhor Vamos ver Se quer trocar o que? Um Begon por um Horse Se você tiver um Begon Me dá Tá Cara Tipo, a gente pode fazer a destroca Eu troco um Horse pra você Em troca de um... Tá Eu vou... Desativar Desativa Não Ô meu pai do céu Ô meu pai Tá Agora ele tá Desativar Fica com essas Frantas aí Ai Eu preciso também pegar um Larvitário Eu vou pegar Eu vou pegar Pokébão Ixi Eu vou morrer Sai Ué Pokémon Luxury É verdade Luxury faz com o barulho Ele não faz barulho? Que triste Bom, o nosso Erron Ele vai ter que evoluir Até nível 32 Né Acho que mais 10 níveis Poxa vida Olha um Guarda-voa lá em cima Eu não sei Ele tem ataque de Metal Eu acho que Vamos fazer assim Ô meu Deus A gente já Ajuntou bastante Talvez Tenha lá Fechou aqui Que eu não quero Ninguém entrar Vamos pegar 15 Eu acho que é no 32 Vamos ver Isso No 32 Depois do 32 Ele vai pro 42 Então Vamos lá Vamos pôr o nosso Erron Aqui Um Dois Três Rock Slide Ahn Não sei Agora Não Três Né Não Tem que dar um Não Também Dando Dois Então só onde Não Aí Sério que você vai Ficar na frente Bonita Sério que você vai Ficar na frente Então Essa é a minha bundinha Crescendo Lairon Agora Ok Do 32 Ele tem que ir Pro 42 Vai demorar um tempo A gente tem 5 Aqui Vamos pôr nele Vai Vamos lá A gente pega isso direto Se a gente Iron Tower Tail É bom 175 Hum Acho que eu vou tirar Ah Tirou Harden Meu Deus O que eu tô fazendo da vida E o último Certo Volta aqui Vamos mudar um Poker Hill aqui Nossa Ele 37 Ele tá com 99 de vida Não tem muita vida não Será que a gente consegue Derrotar aquele Camerupe ali Se a gente conseguir A gente pode Não sei É que é difícil Esses bagulho aqui Esses bichos Ai Tá 58 Tá tranquilo Aí Mais um O que é isso aqui Que eu peguei Zoom Lens Ok Leirão 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 Sei lá Como se fala isso Mais um 38 Mais alguns Niveuzinho Mais 4 niveuzinho Nós consegue Nós conseguimos Eu acho que eu vou procurar uns mega por aí E bater neles E bater neles Ai eu falei daquele pokémon ali Eu não sei como que dá zoom Mais Tira esse negócio É Eu falei que era um Banete Banete não É a evolução dele É um chupete Certo Agora a gente só precisa De um mega A gente pegar Um pokémon A gente pega Os Hurricane E evoluem É fácil Você tá falando É mas não pode fazer isso Tem que evoluir Tem que matar os bichos Sobe Mas se não fosse justo A gente não ganhava Vamos ver o que você quer aqui Para de correr Meu pai Lumpa um rapidash O que é engraçado Nesses Nesses traders É que tipo Eu não sabia Uma vez eu fui fazer Uma trade Sei lá Qual que o bicho que era Que eu ganhava Um Onix Em troca E aí eu peguei Um Olha Um Dão Eu gosto De um Dão E aí eu peguei E Opa Mantei Opa Mantei 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 Na cavernia E eu troquei Acho que Um Pokémon Nível 5 Aí ele me deu Um Onix Nível 5 Eu falei Mas que bosta é essa aqui Que você tá me dando Aí deve ter feito Também a mesma pergunta Que eu fiz Você me deu Esse bosta aqui Você quer um Onix Agora Ah tá bom Bonita Vou te dar um Onix Aí ele me deu Um Onix Nível 5 Que triste Não tente ganhar Não tente enganar Ó Mas daqui eu vim Já em outros lugares E E Nível que é o senhor Eu 50 Acho que tá bom Ah Vai Ele é uma lendária Mas tá bom Vou tentar Close Combat Aí ó Close Combat Como é bom Ah Muddale Ah Brave Bird É muito bom Eu Ah Where I Are Ah Por isso que ele não funciona direito Ok Vamos tirar Esse Wing Attack Certo Outra Bom Será que dá pra pegar Aquilo ali Eu já peguei Petalha Berry Não peguei Agora é a questão Como que eu vou Opa Este bicho Cadê o Rambal Subiu E a Batacalha com ele Mas já foi Então Cala a boca Vamos tentar Vamos tentar com esse carinha Aqui Acho que ele aguenta Mas senhor Iron Tail Foi muito bom Charmeleon Metal Cloth É Não foi muito bom Iron Hat Nossa É verdade Ele é fogo O meu bicho É Scarface Não Bicho picado Metal Ele tem Coisinhas de Fraqueza de fogo Ah 38 Nossa Ainda vai demorar um teco Gente Vou Batalhar aqui Vamos ver se a gente acha Algum Mega Talvez Com Mega a gente Evolui Ou com Lendário Aí eu volto Mais um aqui Mega Eu não sei Mas ele tá falando Que tá tipo Spawnando Ó Um Legendário Aqui Mas Oh meu Deus Não tá Ai Não é um Lendário Ó Pegamos outro Podemos colocar nesse Pronto Aí depois Vocês falaram Que dá pra fazer Né Eu tô meio Que brisando Com essas coisas Não sabia não Achei que Mandar fazer Era demais Ali 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 Ó Eita Mega Mega Pige Pige Né Aquele bagulho lá Vamos dar um Pugging Hill Aqui Vamos Já Jogar O Luka O Luka Pera não Liga isso Luxray Easy Easy Flame Orb Ah Esse Flame Orb A gente pode usar Pra Summonar O Aqui ó Tem um aqui Joga Colocar o Summonar o Motris Só Achar O Coisa lá A gente Pode Summonar O Motris E Ter O Motris Sim Mas agora Será que Qualquer um Dá Ou é Raro Dá isso Bom A gente tem Acho que dá Pra fabricar Também Vamos ver Aqui Orb Ó Tem aqui Flame Orb Dá pra fazer Ó Precisa de um Orb E um 40 Charge 40 Charge É fácil Beio que fácil De fazer E o Orb O Orb Não dá pra fazer Se a gente Precisa do Orb É Nossa tem bastante coisa Life Orb Tox Orb Acho que esse Life Será que é Não sei A gente pegou O bagulho aqui Olha o Omega lá Ô meu pai Ixi Não tô correndo mais Não tô correndo mais Quem aí Não Fugiu o tamanho Daquele bebê Tamanho de um humano Curamos Deixa eu pensar Pode ser o Feraligard Se bem que ele é Strator Então Ele é normal Se eu Não venha com isso Ai Eu podia ter usado Brave Bird Ah Esqueci Pois é Vamos lá Feraligard Aguenta aí Aguenta a parada Nossa Tu morreu Tá É O Blood Claw A gente Matou Será Não quero esse Pode ser Esse mesmo Nossa Meu inventário Ele fica muito Cheio Muito rápido É Olha Todas as porcaria Que eu pego Tá Ele tá no 39 Ainda faltam 3 níveis É Tá demorando A gente não Pega mais O Harkand Vamos tentar Batalhar com Esse daqui Se bem que Eu acho que Vai dar ruim Porque ele Tá de vermelho Deve ser de fogo Mas ele Nem sei Quem que Eu pô Mas ele Pelo menos Por mérito Dele Ai Ai Tu não tá Batendo Claro Teio Por quê? Posso saber Frescura De hoje? Ah Senhorzinho Acho que é esse Que eu peguei Olha aqui Pessoal Achei um Rupa Piquititinho Ele é bem Pequenininho Mas não dá pra ver Ele Cadê? F5 Não Não Coisa Mas ele é bem Pequenininho E Ah não Matou Ah não Ó Prison Battle Cadê? Tá tudo aqui Ai Eu queria tirar Algumas coisas Mas eu tô com Pra mim Eu acho que São coisas importantes Vou tirar essa Petaia aqui Que eu não sei o que é Tá Nasceu um outro Pocho por aqui E tá faltando Um pontinho Só Não É Um pontinho Pro Telekinesis Telekinesis Eu vou tirar Essa aqui Eu não sei pra que Que serve esse e-mail Ah Eu achei que dava pra Pra capturar ele Mas Do que eu Oh meu deus Acabou matando Tá Vamos procurar Nasceu mais um Um Por aqui E ele era bem Pequenininho Coisinha mais Bonitinha Isso que eu odeio Falar Ah O lendário Spawnou por aqui Ah beleza Aqui é um monte Certo pessoal Acho que Talvez esse Ai meu deus Coloquei errado Não morre Ai meu deus Isso Aí Não Ele evoluiu Também Ai Ai Não Não mata ele Oh meu deus Ai Tadinho morreu Antes de evoluir Tadinho Não aguentou a pressão Tá Ele vai evoluir Não vai Ah não Então né Isso é uma fatalidade Eu tive que cancelar Porque ele não vai evoluir Morto Ai Agora o que a gente vai fazer Olha Esse aqui é um mega também Dois mega Vamos matar esse aqui Vamos matar esse aqui Vamos colocar o feraligat Nossa é forte em você Eu não lembro Qual que é Qual que é Qual que é Que é Boa nele Ah Espero que ele me dê Boa nele Boa nele Se não Ah Que ele dê Não Até que eu tenho um monte Pode ser escorre Tá O que que fica faltando Aqui no chão Eu vou jogar esse iron Aqui Vamos pegar Escher Eslobrou aqui O clancho Ele é efetivo Mas não tanto Quanto o spark Por favor Venha Não Oh my god Agora pra gente Evoluir Esse treco Aqui Demorar 300 mil anos Meu deus Ai Tem um grey Por favor Senhor grey Senhor Por favor Senhor Por favor Me dê Uma Uma Harikand Gente Gente Isso Por favor Ah Ele Ele upou Já Ele upou O que é isso aqui Rock helmet Tem que Olha Ele Ele não upou Vai apareceu Ali Ah não Que ele tinha ganhado Desfaz Ok Pronto Tem gelinho Mas não é o gelinho Do Do Ciccone Se eu querer que matei Gente Agora Quanto que falta Pra ele Metade Gente Metade Eu acho que ele Não vai conseguir Matar Esse bicho Aqui Sozinho Tá Funcionando Tá funcionando Mas não tá Funcionando Nossa senhora E aí Ah tá Achei que Eu só ia Arrancar uns Teco Quem que Quem que Não sei Quem que Eu pôr Ai Opa Ele põe Uma vitória Ah Oh 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 Tá Agora A gente Precisa Pode ser Esse Dug Aqui Ah Minha Pai Como difícil Ser uma Treinadora Pokémon Tá Ó Eu pôo Bastante A gente Vai pegar Aquele ali Ó Que tá Ali em cima Se ele não Sumir Isso Não sumiu É isso Ó Já pôo Tá Tá quase Tá quase Tá quase Um otário Aqui A gente Mata A gente Consegue A gente Vai ter Que A gente Pôr No fim Dois níveis Ai Que triste Porque O Lairon Morreu Quem que a gente Vai matar Agora Quando Ali Não Não Fode Será que Você Dá Não O que Tu Fez Aí Nossa Isso daqui É muito Bom Pronto Finalmente Vamos lá Agora Eu não tô Na frente Então Vocês não Vão ver Minha bundinha Crescer Nossa Demorou Olha Eita Agora Ficou Gigante Isso aí Que eu gosto Ah Rapaz Então É isso Pessoal Espero que Vocês tenham gostado Vamos deixar Aqui Os dois Nossas Duas Pokémons Chicante Ai Que bonito Ah Bichão Nível 40 e 43 A gente vai upar ainda eles Porque Tem que acompanhar o time O time já tá nível 50 Vocês viram A gente é Bolado Então Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de Assinar Assinar o sininho Isso Assina o sininho Se você não assinou o sininho É só um clique Não dói Clip Crank Não sei mais o que eu jogo aqui É Não sei Vou jogar esse porquinho Tá bom E Passa no canal também Do pessoal que tá com o vídeo aqui O Bex O Bacon O Mafio O Milk A Candy E A gente fica te vendo No próximo vídeo Então Falhou Olha aqui Agora eu Ah Falhou Tchau Tchau Tchau